Aí pescadores estamos preparando aqui os milhos para a gente colocar lá na ceva na nossa ceva a gente fura o milho passa o barbante dentro bem fácil de fazer e aí é só deixar lá que aos poucos os peixes vão comendo e se precisar às vezes a gente tem que colocar uma uma pedra para afundar os milhos para eles ficarem lá no fundo da ceva mas é isso aí ó só amarrar no pesqueiro coisa fácil e vamos ter bom resultado Aí pessoal esse é um milho que eu filmei né que a gente estava preparando para colocar no pesqueiro a gente espalhou em vários pontos do pesqueiro não tá não tá só começando só um pouquinho ó o lambari os peixes vão roendo o milho então eles ficam na ceva né eles ficam por aqui e a gente fez aqui distribuiu em vários pontos do pesqueiro gente hoje o nível da água abaixou um pouco a a gente vê por aquele tronco ali ó tá é aparente né se abaixar um pouco mais a gente vai ver mais a a cabeça dele ali é aqui é um um dique né de uma parte represada do lago de furnas e a água ela como tava chovendo bastante ela tava alta e agora ela tá baixa infelizmente é assim né porque se o lago de furnas mesmo ele estivesse no nível maior hoje ele tá em aproximadamente 759 metros se ele tiver aí na faixa dos 765 metros né mas o nível bem mais alto aí a gente consegue ter essa parte da represa bem alta também e aí ó todo esse barranco aqui desaparece e o pesqueiro tablado fica lá para cima perto da escada mas é isso aí abaixo mais vamos vamos pescar né hoje nós estamos aqui uma pescaria eu com André fala oi aqui para o pessoal André nós estamos aqui em mais uma tentativa de pescaria aqui no lago de furnas eu quero pegar a traíra que escapuliu aquele que ela cortou a linha vou colocar um pedaço aqui para o pessoal da traíra então que escapuliu para o pessoal ver no vídeo foi naquele cantinho ali né André papai fez uma atrapalhada devia ter levado para o alicate para não ter perigo mas acabei perdendo fui confiar em mim mesmo aí tá vendo que deu vou colocar aqui para vocês assistirem ó E aí 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 André jogando a raçãozinha de coelho na água E aí 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 Eu vou nadar depois! Você vai nadar depois? Que legal! Eu estou com você, eu estou com Deus! Então, vamos lá, o encourage! É a liga... Você vai ficar com você! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto